Oi! Olá meninos e meninas do quinto ano, olhem só, mais uma vez, não é? Juntos aí pelo YouTube ou pela televisão para começarmos mais uma videoaula. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, sobre o que nós aprenderemos na aula de hoje. Vamos lá? Olhem só turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre fonema Z. A gente já vem observando aí a atenção que é necessária dar ao escrever, ao pronunciar as palavras, porque a gente já observou quantas palavras são importantes, são necessárias dentro do processo de comunicação, sejam elas escritas, sejam elas faladas ou de uma outra forma representada. As palavras, elas compõem o processo de comunicação desde muito tempo, né? E surgiram aí diante da própria evolução do ser humano, diante da própria necessidade em atender o processo de comunicação, que é algo aí tão necessário para todo mundo, dentro das diversas atividades que todos nós desenvolvemos em nosso dia a dia. E a gente já viu que escrever corretamente, que falar corretamente é algo necessário e para isso nós precisamos dominar, compreender, não é? Ou aprender as regras que orientam a nossa língua portuguesa. E a gente já vem aí em videoaulas anteriores, observando, estudando, algumas regras que nos orientam em relação à escrita e também a pronúncia ou a fala de algumas palavras. Hoje, nós vamos estudar sobre o fonema Z. Mas antes disso, a gente precisa entender, né? Por que é importante estudar e também o que é fonema. Você sabe o que é fonema? E a pró inicia trazendo aí, ó, essa nuvem de letras, não é? Esse monte de letras aí embaralhadas ou espalhadas, assim como você prefere observar, para a gente compreender aí que as palavras, elas são escritas com letras, que vão formar sílabas, que vão emitir sons e através aí dos sons emitidos vão compor significados. O que a gente já viu aí, que dependendo da forma como o som sai, dependendo da pronúncia, né? Algumas ganham até conceitos, definições, significados diferentes. Mas então, a pró colocou essa imagem para a gente já ir percebendo a importância em estudar, em dominar as regras que nos orientam em relação à escrita correta das palavras e também a pronúncia, observando o som, que as letras que compõem o alfabeto podem ter entre as suas possíveis variações. A gente já viu anteriormente aí que o alfabeto não é da língua portuguesa, é composto por 26 letras. E a gente precisa compreender que existem vogais, que existem consoantes e que algumas letras, né? Algumas consoantes, dependendo da situação, da posição, da forma como é colocada na palavra, pode ter variações ao som produzido junto aí com as demais letras que vão compondo, né? Os vocabulários, as listas de palavras que fazem parte da nossa aula. E aí a pró chega nessa pergunta, onde a gente já observou a resposta que deve ser dada quando se pergunta o que é ortografia. Nós já estudamos que a ortografia, ela é o estudo, né? Ela estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. No caso, a ortografia da nossa língua estuda a escrita correta das palavras na língua portuguesa. Então, cada língua vai ter as suas regras ortográficas próprias. E a palavra ortografia está ligada, né? Em sua origem, em seu significado, justamente ao processo de escrever corretamente. Porque a palavra ortografia, ela vem, na verdade, da junção de duas palavras. De duas palavras gregas aí, ó. Orto, que quer dizer correto. E grafo, que quer dizer escrita. Então, quando a gente junta os dois significados, a gente observa que dentro da palavra ortografia, em sua origem, tem aí, ó, escrita correta. Por isso, a ortografia está aí ligada, não é? A esse processo de estudar a forma correta de escrita das palavras da língua. E aí, ela se insere na fonologia, que são os estudos dos fonemas, que estão relacionados aos sons produzidos por cada letra. E também junto com a morfologia, com a sintaxe, que são partes aí que compõem a gramática. Então, quando a gente pensa aí na construção de uma palavra, no objetivo dessa palavra, na função da palavra na frase, nós temos aí diversas áreas estudando, se atentando, as regras que vão orientar para que essas palavras sejam escritas e empregadas de forma correta nas frases escritas e também nas frases faladas. Então, são diversas partes, né, ou áreas da língua que vão nos orientar a fazer todo esse processo de comunicação, quando a gente for escrever ou quando a gente for falar as palavras de forma correta, atentas aí às várias regras que fazem com que a palavra esteja correta ou esteja aí fora das regras. E aí a Pró traz a pergunta agora direcionada ao que é fonema. Lembra aí que o assunto dessa aula é falar sobre o fonema produzido pela letra Z. E por que a Pró está falando assim? Porque a gente vai observar que a letra Z, em situações diferentes, ela também vai ser apresentada com sons diferentes, assim como acontece com outras letras. Então, quando a Pró pergunta o que é fonema, é para a gente entender aí que área é essa. Olhem só. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Observe nos exemplos a seguir os fonemas que marcam a distinção entre os pares de palavras. Então, é importante a gente pensar. Quando estamos falando de fonema, aqui é o fonema da letra Z, mas os diversos fonemas que existem, nós estamos falando do som produzido por cada letra. E aí nós temos algumas situações para a gente perceber de que forma esses sons, eles podem ter variações. Olhem só o primeiro exemplo. Letra é a representação gráfica do fonema. Então, letra é a forma do som escrito. Na palavra sapo, por exemplo, a letra S aí, né? Que é a letra inicial da palavra, representada aí pelo fonema S. A gente vai ler o S aí com o som de O. Não é? Que junto com o A, nós lemos a sílaba Sá. Porque juntou os sons ou os fonemas das letras S e A. Então, a gente vai ler Sá. Mas, nesse caso, a letra S tem um fonema de O. Já na palavra Brasa, a letra S representa o fonema Z. Porque a gente vai ler Brasa. Então, a mesma letra S, a mesma representação gráfica, gráfica, possui aí um fonema diferente. Um som diferente. Porque traz o fonema ou o som, não é? Com um outro som, um outro significado. Já associado ao som de outra letra, que é a letra Z. Olhem só outra situação. Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso, por exemplo, do fonema Z, que é o fonema que a gente está estudando agora, não é? O fonema Z. Esse som aí, ó, parecendo o zumbido da abelha. Ele pode ser representado por letras diferentes. Pode ser representado pela própria letra Z. Pode ser representado pela letra S. A gente já viu aí no exemplo anterior. E pode também ser representado pela letra X. Aí, a Pró traz os exemplos, ó. Zebra. Então, a gente vê o fonema Z representado pela própria letra Z. Aí, a gente observa a palavra agora, casamento. O fonema é Z, mas a letra I utilizada para esse fonema é a letra S. E ainda tem a palavra exílio, que também possui o fonema Z, né? O fonema da letra Z, né? Porque a gente lê exílio. Mas aí, está sendo utilizado a letra X para representar esse som. E olhem só a outra situação. Em alguns casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema. Aí, vem o exemplo da letra X, que pode representar, por exemplo, o som, né? Ou o fonema da letra S. No exemplo aí da palavra texto, porque a gente lê, né? Tês. Ó, olha o som. O som da letra S, mas se escreve com X. Olha só outro exemplo. O fonema da letra Z. Olha o exemplo exibir, ó. A gente vê que o som é o som do Z, mas a letra utilizada foi a letra X. Ou então, o fonema X, ó. Enxame. Então, a gente observa aí também um outro fonema associado à mesma letra, a letra X. E ainda, o grupo de sons do X, ó. X, que é o exemplo aí da palavra táx. E a gente percebe aí o X também tendo um outro fonema. Então, a gente percebe variações relacionadas ao fonema em diversas letras do alfabeto. Um fonema representado por mais de uma letra, ou uma letra com mais de um fonema, dependendo da situação. Mas aí a gente tá falando do fonema Z, representado pela letra Z, não é? Então, a gente tá falando deste som. Do som parecido aí com o zumbido da abelha, ó. Que combinado com as vogais, né? Na presença aí de outras letras, em diversas situações. Pode ser representado pela letra Z, ou também por outras letras que a gente já viu. E a Pró trouxe aí algumas palavras, que a Pró vai fazer um ditado agora, pra que vocês percebam aí, e escrevam estas palavras da forma como vocês acham que deve ser escrita. Se escrita com o fonema, utilizando a letra Z, ou outras letras que também podem expressar esse fonema. Tá certo? Então, neste momento, pega aí o seu caderno, o lápis, e anotem as palavras que a Pró vai ditar. Tá bom? Então, olhem só. Escreva com atenção as palavras que irei ditar. Vamos lá? A primeira palavra que vocês devem escrever é a palavra deslizar. A prova é repetir. A palavra agora é deslizar. Escreveram? Ótimo. Vocês devem escrever agora a palavra limpeza. Vou repetir. A palavra agora é a palavra limpeza. Pronto. Agora vocês vão escrever a palavra pobreza. Vou repetir. A palavra agora é pobreza. Escreveram? Pronto. Nós continuamos com o nosso ditado. E a palavra agora, para ser escrita, é a palavra realização. Vou repetir. Realização. Escreveram? Pronto. Escrevam agora a palavra cafezinho. É a palavra cafezinho. Repetindo. A palavra agora é cafezinho. Ótimo. E a lista é pequena. A gente chegou agora na última palavra. Tá bom? Então, vocês vão escrever a palavra beleza. Beleza. Vou repetir. A palavra agora é beleza. Pronto. Pronto. Foram aí, ó. Seis palavras, não é? Escritas. E que a gente vai observar aí todas possuem o fonema Z. Não é? O fonema Z. E a gente vai observar no decorrer aí da aula, se vocês escreveram corretamente, se utilizaram a letra correta para a escrita destas palavras. Tá certo? E vamos então dar continuidade e observar aí algumas situações e algumas regras que nos orientam em relação ao fonema Z. Lembra aí que a prova não tá falando da letra Z. A prova tá falando do som. Então, vamos lá. Quando a gente pensa aí em utilizar o fonema Z, a gente já associa ele à letra Z. E aí é comum, né? Essa questão acontecer, porque a gente pode achar que letra e fonema são as mesmas coisas. Mas não são. A gente já viu que letra é a representação gráfica e fonema está relacionada ao som. Mas a gente vai observar aí algumas regras que nos orientam em relação à utilização da letra Z. E a gente vai associar isso e entender, né? Quando é que a letra está realmente aí utilizando o fonema Z também, né? Dependendo da posição da letra Z. Então, vamos lá. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Então, se a gente tá observando uma palavra que vem de outra, não é? São palavras derivadas. E a palavra de origem já é escrita com a letra Z. Então, esse fonema Z continua sendo representado pela letra Z. E é para trás dos exemplos aí. A palavra deslize. A gente escreve com a letra Z. Então, esse fonema Z continua com a letra Z quando eu vou escrever deslizar. É a mesma coisa que acontece com a palavra razão. Também continua com a letra Z quando eu escrevo razoável. E a palavra vazio, a gente percebe aí o fonema Z utilizando a letra Z. E aí, quando eu escrevo esvaziar, também continuo utilizando a letra Z. Na palavra cruz, não é? Eu utilizo a letra Z. Aí, a gente observa a utilização da letra Z quando nós estamos aí escrevendo uma palavra que deriva dessa outra. Então, cruzeiro escrevemos também com letra Z. Olhem só, outra situação em que a letra Z vai permanecer. Nos sufixos ex e exa, ao formarem substantivos a partir de adjetivos. Então, toda vez que eu vou escrever uma palavra que ela vem à origem dela, né? Ou ela deriva de um adjetivo para formar um substantivo. Eu vou utilizar a letra Z. E aí, em algumas situações, esse fonema vai ser o Z mesmo. E outras situações, não. Mas a letra Z vai estar. Então, por exemplo, inválido. Quando eu escrevo invalidez, né? Por inválido ser um adjetivo, o substantivo invalidez é com Z. Limpo. Aí é o adjetivo. Mas quando eu escrevo o substantivo limpeza, escrevo com Z. Macio. E quando eu escrevo maciez, que é o substantivo, também vou utilizar a letra Z. Rígido. Aí a gente observa. Rigidez. Então, também utiliza a letra Z. Frio. Prieza. Nobreza. Nobre. Nobreza. Nobreza. Pobre. Pobreza. Surdo. Surdez. Então, a gente percebe aí adjetivos dando origem a substantivos. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar a letra Z, né? Nos momentos aí em que o fonema Z aparece. E a gente também vai escrever com a letra Z, né? Nos sufixos isar, ao formar verbos e isação, ao formar substantivos. E a Pró traz os exemplos aí. Civilizar. Civilização. Colonizar. Colonização. Hospitalizar. Hospitalização. Realizar. Realização. Então, quando a gente fala em verbos que terminam em isar, esse som aí, ó, do Z, é com Z. Aí, os exemplos. Civilizar. Colonizar. Hospitalizar. Realizar. Quando essas palavras dão origem aí a substantivos, permanecem com a letra Z. Civilização. Colonização. Hospitalização. Realização. Então, a gente vê mais uma vez, né, situações em que o fonema Z é representado pela letra Z. E aí, tem mais outras utilizações aí da letra Z. Nos derivados em zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita. A gente observa aí essas palavras aí, não é? Como pedaços de palavras que vão finalizar as palavras. E a gente já viu que esses afixos se chamam aí sufixos, não é? São terminações que vão dar origem a palavras novas. Então, esses sufixos aí, ó. Zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita. Esse fonema Z também é escrito com a letra Z. E a prótrona tem os exemplos aí, ó. Café zal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, canzito, avezita. E agora a gente observa o uso do S, né, da letra S e o uso do Z. Porque a gente já observou que em algumas situações a letra S também pode trazer dentro da sua pronúncia, do seu som, o fonema Z. Que é o fonema que a gente está estudando. Então, em algumas palavras, a letra S pode ter o mesmo som da letra Z. Então, vai ter um fonema diferente, o fonema Z. E aí, quando é que a gente sabe que a palavra é escrita com S ou realmente o fonema Z está sendo representado pela letra Z nas palavras que a pró vai mostrar? Olha só, o S, né, que a gente entende aí o fonema como Z, mas que nesse caso aqui pode aparecer também com o fonema de Z, né, o mesmo fonema da letra Z. Então, o S é utilizado nas seguintes situações. Nos adjetivos terminados pelos sufixos oso ou osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstâncias. Então, quando a gente está falando de algo grandioso, né, então, ó, bondoso, feiosa, oleoso. Então, esses pedacinhos de palavras que terminam aí palavras porque são sufixos, né, oso e osa, indicando grande quantidade. A gente já vai saber que o som, o fonema é o Z, mas a gente escreve com a letra S. E aí, os exemplos, bondoso, feiosa, oleoso. Também nos sufixos, ou seja, né, terminações de palavras, é, es, esa, isa, que indicam origem, ou indicam título, ou indicam profissão. E a gente já estudou sobre isso quando observamos as terminações, os sufixos esa com S ou esa com Z, não é? E aí, nesses casos aí, ó, de marquês, francesa, poetisa, a gente observa aí o fonema Z presente, mas escritos com a letra S. Depois também de ditongos, olhem só. Coisa, maisena, lousa. E a gente percebe aí que a letra S, ela tem esse som, esse fonema Z, entre vogais. E na conjugação dos verbos por e querer, né, pois, quis, quiseram. E aí, no caso de quiseram, a gente já observa aí a letra S também com o fonema de Z, não é? E o Z, por sua vez, ele é utilizado nas seguintes situações. Então, a gente observa aí os sufixos ex e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. E a gente já viu alguns exemplos aí anteriormente. Por exemplo, aí tem o adjetivo magro, e eu vou formar o substantivo magreza, então esse fonema Z é com Z. Aí tem o adjetivo belo, e eu vou formar o substantivo beleza, esse fonema Z é dado pela letra C também. Grande é o adjetivo, e eu vou formar a palavra grandeza. Então, o substantivo grandeza tem o som de Z e é escrito com a letra Z. E também no sufixo isa, que a gente também já viu que formam os verbos, né? Atualizar, batizar, hospitalizar. O sufixo isar, não é? Quando aí tem o fonema da letra Z e a gente escreve realmente com a letra Z. Lembra aí das palavras que a PRO pediu que vocês copiassem? Olhem só, chegou a hora da gente fazer a correção e vocês observarem se vocês utilizaram a letra correta para expressar o fonema que a gente está estudando, que é o fonema Z, tá bom? Então, peguem aí as palavras e fiquem atentos, porque a PRO vai colocar a forma correta de escrita e vocês vão comparar com as palavras que vocês escreveram, certo? Então, vamos lá. Olhem só, como é que você escreveu? Vamos observar. A primeira palavra que a PRO ditou foi a palavra DESLIZAR. E a gente vê aí o fonema Z, não é? E escrito com a letra Z. Se você escreveu assim, ó, acertou. A próxima palavra é a palavra LIMPEZA. E a gente já lembra aí, ó, limpeza vem de limpo, não é? Um substantivo que deriva de um adjetivo. Adjetivo e esse EXA, então, precisa ser escrito com a letra Z. Esse som, esse fonema Z é com a letra Z. Se escreveu LIMPEZA assim, ó, parabéns, também acertou. Agora vem POBREZA. Também o substantivo que deriva de um adjetivo e que termina em EXA. Então, também aí o fonema Z é escrito com a letra Z. Se escreveu POBREZA com Z, também acertou. REALIZAÇÃO. Olhem só. REALIZAÇÃO. O que vem do verbo? REALIZA. E a gente viu aí que verbos terminados em ISA, utiliza também a letra Z. E as palavras que vão dando origem a outras permanecem utilizando aí a mesma letra. Então, REALIZAÇÃO, que vem do verbo REALIZA. E se REALIZA é com Z, REALIZAÇÃO dá seguimento, não é? Se escreveu REALIZAÇÃO com Z, ó, também acertou. A outra palavra que a PRO falou foi CAFEZINHO. E a gente já viu aí que as terminações, né? Zinho, Zinha, são escritos também com a letra Z. Então, se escreveu CAFEZINHO aí, ó, com Z, parabéns. Aí chegamos na última palavra, que foi BELEZA. BELEZA também, não é? Um substantivo que deriva de um adjetivo, deriva de belo. E aí a terminação é Z, tem o fonema Z, também é escrito com a letra Z. E aí, escreveu BELEZA com Z? Ótimo, muito bem. E aí, nossa observação continua. Você conseguiu escrever as palavras corretamente? Não é? Conseguiu aí observar que o Z, né? Pode estar sendo empregado em situações onde o fonema Z aparece, mas esse mesmo fonema também pode ser escrito por X e também pela letra S, né? Dependendo aí da origem da palavra, se é derivada, da terminação. Então, existem várias regras que vão nos orientar para determinar o fonema Z e qual letra eu vou utilizar para escrever. Lembrando aí que letra, a gente vai entender como a representação gráfica e fonema como o som produzido por cada letra. E às vezes uma letra possui mais de um fonema. Ou um fonema pode ser representado por mais de uma letra. Que é o caso aí do fonema Z, que é o fonema que a gente está estudando. E aí você utilizou corretamente a letra Z, não é? Entendeu sobre o fonema que a letra Z reproduz e que pode ser também representado por outras letras? A pró espera que sim, tá certo? E aí a pró tem agora uma dica importante. A gente sabe aí das regras que existem que orientam a escrita correta, a ortografia, não é? Das diversas palavras que compõem a nossa língua portuguesa. Mas, qualquer dúvida que aparecer em relação à escrita da palavra, ao seu significado, ao seu sentido, ao seu emprego em uma frase, a gente pode consultar o dicionário. Tá certo? Independente das regras que existem aí, qualquer dúvida que existir quando a gente quer escrever corretamente uma palavra, observando a forma aí dos vários fonemas, né? Da posição de várias letras, o dicionário pode nos orientar em relação a isso. Pronto, e aí chegamos ao fim da nossa aula. Agora é com você, tá certo? Então, diante aí daquilo que você aprendeu sobre o fonema Z, você agora vai dar continuidade com a atividade que a sua pró, o seu professor preparou. E a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.